E a partir desse momento, sacadinho por um Bum, 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 bum Batiã, baciã, galeignos, safadinhos, hoje quer me sentar no sigilinho Vou te chamar de amor e vou te pedir com carinho Só pra ver você quicar, quicar os currinhos Tô de pente alongado e com o bigode configured Me chama de amor, pede com carinho Me foca que eu gosto, fuga nesse curinho E ele me fez vazar, baby Me fez vazar, baby Ah, ah, quem mandou você contar pra todas Que o braço te pega por ladrão Ah, ah, já me deixou de puta e eu taco foda E levo todas pro colchão Não pode ser pra nós pedir um que tu to a tona Lead para tú aflowing, eu te comigando Turbo, mata de beijo, por que não me estou a tona Nada quer Se ela tá com a perna, ninguém é tremendo mesmo assim Faz o movimento, se ela tá com a perna, ninguém é tremendo mesmo assim Faz o movimento, desce é não, desce é não Rebola a tua cara e a pica continua Tipo, desce é não, subi não, desce sim Se ela tá com a perna, ninguém é tremendo mesmo assim Faz o movimento, se ela tá com a perna O meu coração faz o movimento Subindo, descendo, subindo, descendo Rebola pra caralho, fica continuando Subindo, descendo, subindo, descendo Sentimento, pego o coração, eu ataquei Aqui o prazer é certo, siga, mas eu só lamento Mas se você quiser, te pego de lado, te tapo de barra Sem cabelo, te pego de jeito, sem nada O meu coração, eu ataquei Gosta dos que maceta, pega bolado Bigode fino, cabelo na régua, marrentão posturado Hoje nada me afeta, vai o orbeite do lado Drama do maciço, pesa no pescoço, meu bolso balotado Então desce o bebê gostoso pra mim, olha pra trás e chama elas Sei que tu, sei que tu gosta muito dos carinha que não presta Então desce o bebê gostoso pra mim, olha pra trás e chama elas Sei que tu, sei que tu gosta muito dos carinha que não presta Vai, 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 com bumbo fazendo Vai, vai, com bumbo fazendo Ó, vinha do TikTok Vai, com bumbo fazendo É HD É HD É HD